Lembra que eu falei que é tudo mais simples do que parece? Em consultório eu vejo que sempre tem três tipos de memória que são responsáveis pelos nossos padrões inconscientes. Então, rejeição, escassez e abandono. São as três memórias, são três gatilhos que sempre estão presentes na nossa vida e que quando eu fui olhar para essa criança ficou muito claro para mim. Muito claro. A criança, quando ela está não sendo vista, ela faz bagunça, gente. Ela faz bagunça porque ela quer ser vista. Ela quer ser vista. E o que acontece? A gente cobra para que os nossos pais vejam ela. A gente cobra isso o tempo todo, para que os nossos pais vejam ela. Se olhem bem no fundo dos olhos e batem assim. Eu permito me curar. Eu permito acessar a cura que está dentro de mim. Eu permito que seja revelada o que eu preciso saber para me libertar dos padrões de escassez, abandono e rejeição. Eu permito.